Viviane, como você recebe esse resultado? Oi Patrícia, obrigada pela cobertura aqui das eleições. Eu fico muito feliz, eu acho que representa o trabalho que a gente vem realizando aí, especialmente há 10 anos na UAB e os meus parceiros de chapa 1 também desempenham uma função pela ordem há algum tempo. Então ficamos muito felizes pela vitória, pelo número expressivo que tivemos e também pelo candidato que apoiamos em São Paulo, que é o Dr. Caio, que também teve uma vitória bem expressiva. Como que vai ser a atuação de vocês agora? Nós esperamos uma atuação, esperamos não, teremos uma atuação mais fina junto ao Poder Judiciário, as comissões também pretendemos reformular, melhorar aquilo que a gente puder, trazer mais colegas para participarem, maior atuação junto aos consultos municipais também, a criação do escritório compartilhado, enfim, a gente vai cumprir as propostas que nós colocamos aos colegas e ainda trabalhar o máximo que a gente puder.